E parece que o desenho dos Jetsons está cada vez mais próximo de se tornar realidade, né, Tainá? A gente ainda não tem carroador, Thais, mas já temos aspirador robô, luz, ar-condicionado e muitas outras coisas que ligam com o comando de voz. Enfim, hoje a casa também está totalmente conectada. É, a nossa casa também é um computador e o mais incrível de todas essas tecnologias é que hoje o acesso é muito mais fácil do que no passado. Então, se antes um desses aspiradores robôs era caríssimo, custava mais de dois mil reais, hoje tem unidades por até duzentos reais aí produzidas em indústria nacional. Além, é claro, das variações que passa pano, aspira turbo e várias outras coisas. Essa facilidade, esse custo mais baixo, se dá muito pelo crescimento desse mercado de IoT, né, ou a internet das coisas, como a gente fala em português. Estima-se aí que no ano de 2025, toda essa indústria vai somar mais de 6.2 trilhões de dólares de valor, né, Tainá? É muito dinheiro e isso tudo está sendo alavancado por outra tecnologia, né, o 5G. O 5G é a conexão de internet 100 vezes mais rápida que o 4G, que é o que a gente encontra hoje no mercado e ele vai mudar completamente esse cenário porque a gente não vai sofrer tanto para as coisas carregarem. Então, ter um aspirador conectado à internet vira algo cada vez mais fácil, inclusive. É, e se a gente estava falando de Jetsons agora, vamos falar um pouco de Big Brother, né? Porque se carro voador e robôs limpando a casa já são verdade, a gente sendo monitorado o tempo todo dentro da nossa casa com essas tecnologias também vai acontecer. Imagine quantos dados vão poder ser coletados a partir do uso da sua geladeira que vai mostrar quais itens você consome, quando eles terminam, quando que você tem que comprar uma nova quantidade daquele item ou até mesmo a informação de que horas você acende a luz, que horas você apaga a luz, qual é a temperatura que você gosta na sua casa, quais são as áreas que você tem mais pessoas frequentando daquela residência, na sala, no quarto. Então, o uso de coleta de dados é uma das principais consequências aí que todo esse mundo de inteligência artificial, internet das coisas, acaba trazendo para o mercado. Com certeza. E a Thaís citou a geladeira, então além da geladeira poder te avisar o que está faltando, você também pode pedir para a Alexa colocar na sua lista de compras, porque além desses gadgets, né, esses dispositivos que se conectam, a gente tem agora centralizadores que são verdadeiros assistentes pessoais. Então tem a Alexa, o Google Assistente, que é do Google. A própria Siri no nosso celular, né? Com certeza. São várias opções hoje no mercado que ajudam a centralizar e a tornar a nossa casa mais conectada e a nossa vida um pouco mais fácil, um pouco mais conveniente. É, legal. Vamos ver até onde vai essa transformação e o quanto que a gente aqui está preparado para colocar essa revolução dentro agora das nossas casas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí